Olá gente, tudo bem com todos vocês? Eu sou o cantor LucasSV, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero mostrar pra vocês como tocar o louvor Eu Sou o Que Sou da Damares, tá bom? Então, vamos lá, roda a vinheta! Então gente, vamos começar aqui então a nossa videoaula de hoje Os passarinhos estão animados, vamos lá então Essa música, ela tá no tom de Lá sustenido, né? Nós vamos aqui, ela começa aqui em Sol menor Certo? Vamos lá então Cada acorde que eu fizer aqui vai aparecer também aqui no vídeo, tá? Como fazer o acorde pra vocês aí, né? Conseguirem pegar certinho, tá? Então, vamos lá! Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilha, tá bom? Pra ajudar o canal aí E também, quando você se inscrever aqui no canal, também clique no sininho, né? Que fica bem ao lado do botão inscrever-se Pra que você sempre fique por dentro aqui das novidades do canal, tá bom? Vamos lá então! Sou quem muda as estações Sou rei de todas as nações Sou quem trabalha e não se casa Sou o maior que ninguém alcança Eu sou o guarda de Israel Sou quem pode dizer Eu sou fiel Faço o que quero e não vou preso Eu sou o último e o primeiro Eu sou o lírio dos vares Sou a trindade, mas sou o mundo Eu sou real, não sou miragem Termão, pois não sou qualquer um Eu sou o Deus da igreja Por ela eu venço a peleja Em todo lugar eu estou Meu nome é já Eu sou o que sou Sou o que sou Sobre o universo Sou o que sou De longe e de perto Sou o que sou O ar que respira Sou o que sou Sou a própria vida Sou o que sou Toda glória me resta Sou o que sou Aqui nessa festa Sou o que sou Sou o que sou Sou o que sou Antes que o mundo existisse Eu sou Antes que o mar vermelho abrisse Eu sou Antes que o grande sol nascesse Eu sou Antes que o homem me conhecesse Eu sou Antes que elegesse reis na terra Eu sou Antes de começar essa festa Eu sou Antes que a ciência se avance Eu sou Antes que o inimigo se levante Eu sou Eu sou Eu faço Eu pego Eu tenho Eu posso Eu vejo Eu sinto Eu pego Eu mando Desmando E pulgo de lugar Pego o menor de baixo E põe em cima pra reinar Eu faço Eu mato Eu traço Eu ajo Eu salvo Batizo Eu encho Eu encho o vaso Derramo Minha glória Minha graça Meu poder É só me adorar Pra ver o que eu posso fazer Eu sou o que sou Sou o que sou, sobre o universo Sou o que sou, de longe e de perto Sou o que sou, o ar que respira Sou o que sou, sou a própria vida Sou o que sou, toda glória me resta Sou o que sou, aqui nesta festa Sou o que sou, sou o que sou, sou o que sou Antes que o mundo existisse, eu sou Antes que o mar vermelho abrisse, eu sou Antes que o grande sol nascesse, eu sou Antes que o homem me conhecesse, eu sou Antes que elegeis cem reis na terra, eu sou Antes de começar essa festa, eu sou Antes que a ciência se avance, eu sou Antes que o inimigo se levante, eu sou Eu sou, eu faço, eu pego, eu tenho, eu posso Eu vejo, eu sinto, eu prego Eu mando, desmando e mudo de lugar Pego o menor de baixo e põe em cima pra reinar Eu faço, eu mato, eu traço, eu ajo Eu salvo, batizo, eu encho o vaso Derramo minha glória, minha graça e meu poder É só me adorar pra ver o que eu posso fazer Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que sou É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais E se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se E também clique no sininho, para você sempre ficar por dentro das novidades aqui do canal, tá bom? Por hoje é só, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser Tchau Tchau